Gerhard Barkhorn nasceu em uma família de classe média em Königsberg, na Prússia Oriental. Em 1937, ele ingressou na Força Aérea Alemã como cadente. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, Barkhorn foi enviado para o fronte leste como parte do JG-52, uma unidade de elite de caças. Ele marcou sua primeira vitória aérea em junho de 1941. Em agosto de 1943, ele alcançou o status de age da aviação, abatendo seu 25º avião inimigo. Em janeiro de 1944, Barkhorn foi promovido a major e nomeado comandante do JG-52. Ele foi acreditado com 301 vitórias confirmadas, tornando-se o segundo maior age da aviação alemã, atrás apenas de seu amigo Erich Hartmann. Barkhorn recebeu inúmeras condecorações por sua bravura e desempenho em combate, incluindo a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro com folha de carvalho e espadas. Se gostou do conteúdo, curte, compartilhe e se inscreva para mais.